O Piquet chegou, eles vão contornar, primeiro lá para a esquerda, aí vai lá fora, ajeita o carro na pequena reta, puxa para a direita, todo por dentro, reta do bosta, vai lá fora, ajeita e piso da direita, tem quase furado. O Piquet foi por fora agora, fez a manobra, outra vez, atravessa na frente de Senna, Senna teve que recolher o Nelson Piquet, veio por fora, veio de lado na frente de Ayrton Senna, veio de lado o Nelson Piquet, olha o replay, ele buscou outro caminho, voltou por fora, teve que atrasar a freada de novo, travou tudo e veio de lado. E o Ayrton foi obrigado a recolher também, no meio da culpa, não encher metade do carro do Nelson Piquet.